Dirigentes da Frente Nacional dos Prefeitos receberam deputados federais escolhidos para serem interlocutores da entidade na Câmara e apresentaram os projetos que são prioridades para as prefeituras. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, defendeu um debate mais amplo para que os municípios tenham menos dependência financeira do governo federal. Hoje é quase impossível um prefeito, pelo menos cidade média e pequena, conseguir governar sem o apoio do governo federal. Isso é muito ruim, porque nós vivemos numa federação. Então, eu acho que tem esses debates de fundo e tem pontos que a gente pode avançar com os prefeitos, mudança na LRF e outras mudanças que estão colocadas na agenda do presidente Jonas, da presidente da frente, e que nós vamos em conjunto com os deputados, já que aqui tem deputados da base da oposição, todos que têm uma agenda municipalista que é muito importante. Rodrigo Maia conversou rapidamente com os jornalistas e falou sobre a votação de projetos de interesse do governo no Congresso Nacional. A Câmara deve votar, tentar terminar de votar a reforma política, pelo menos naquilo que tem consenso. Não é fácil, mas nós vamos continuar trabalhando. Os últimos três destaques da TLP, que são muito importantes, eu tenho certeza que será uma mudança importante na composição de juros no Brasil e para reduzir um pouco, vamos dizer assim, os benefícios de poucas empresas, em detrimento do crédito geral para pequenas e médias empresas, que é muito prejudicado por esse subsídio implícito que hoje existe no BNDES e que é concentrado em empresas que têm faturamento acima de 300 milhões. Obrigado.